Tem mato, tem lixo, tem sujeira, tem esgoto, tem um rio poluído, uma lista de problemas. Deixa eu explicar pra vocês, gente, ó, do lado de cá fica o bairro Sotelândia, em Cariacica. Aí a gente passa por cima dessas manilhas aqui, ó, isso aqui é o rio Marinho aqui embaixo, acho que um dia já foi rio, né, hoje é um valão de esgoto aí, nojento, horroroso. Aí passou por aqui, aí aqui do outro lado a gente já tá em outro município, aqui é Vila Velha, Nova Cobilândia. E tudo isso aqui, gente, quando chove, fica tomado por água, veja aí. Os vídeos gravados durante as chuvas mostram que tudo vira uma coisa só, valão, ruas, esgoto, rio. Olha a situação, 13, dia 13 de novembro, aí ó, e o marinho transbordou. Zirlane veio morar em Nova Cobilândia, Vila Velha, esse ano e não sabia que o problema era tão grave. Eu moro aqui tem três meses, eu não sabia que aqui alagava. Aqui lotou de água até em cima, entrou na minha varanda, entrou na minha sala e já entrou no meu, começou a entrar no meu quarto também. Com os filhos pequenos, um inclusive com menos de um mês, a dona de casa não quer ficar mais no bairro. Eu vou mudar pra Campo Grande, entendeu? Onde que eu morei sempre, vou alugar uma casinha lá e vou mudar pra lá. Já é de alugar, você que tava numa casa onde alaga tudo, é triste. O problema já se arrasta há muitos anos, há muitas décadas, na verdade, ninguém resolve. É só chover que a água suja invade tudo, inclusive os quintais e as casas. A água dá um metro e meio aqui dentro de casa. Rapaz, um metro e meio? Eu acredito que eu ainda tenho até imagem dessas épocas que deu água dentro da minha casa, na minha cintura. A Alacobilândia toda ilhada. Vou mostrar o rio Marini na frente. A água tá mais ou menos na cintura. Rogério gravou várias imagens de como fica essa região em dias de chuva. Ele explica que muitas pessoas ficam ilhadas. Com esse tipo de manilha que tá aqui, a água vem represa. Atrapalhando toda a comunidade aqui de Nova Alacobilândia, como também de Sotelândia. Represando a água aqui e dando dificuldade pra toda a população no dia de chuva. O mato e o lixo pioram tudo. Segundo os moradores, a prefeitura até limpa, mas o povo não colabora. Porque ali é os moradores mesmo que enjogam, né? É falta de vergonha dos moradores mesmo, porque ali é culpa dos moradores. Não é a prefeitura que faz aquilo ali, não. A prefeitura recolhe quando liga. Mas vai ficar recolhida toda semana? A solução definitiva para o problema seria a macro-drenagem no Rio Marinho, a limpeza do canal e a construção de uma galeria. Uma ponte correta no local também ajudaria muito. O diretor DER prometeu uma ponte. O diretor DER prometeu uma ponte. Luiz César Marito, como cura, prometeu fazer uma ponte aqui pra gente. Ele viu da boca dele? Da boca dele, com certeza. Disse quando ele faria aí? Não, não. Prometeu que ia fazer, mas não falou quando, não deu previsão. O que acontece aqui é divisa. A gente precisa dessa ponte pra que a água escoa, vai resolver o problema. Não, vai amenizar a situação. A comunidade continua esperando uma solução. Enquanto ela não vem, o povo torce pra não chover forte. Precisa que o DER faça uma ponte aqui, como foi permitido, prometido nas reuniões, na Associação de Nova América, na Associação de Argem Marilândia. Se não tem condição de pelo menos fazer a ponte, que traga um tipo de manerilha, de galeria, que venha amenizar e dar fluidez no fluxo de água. Quando você falou que não precisa chover muito, me assustou, Michel? Não, não chover muito, não. Não tô falando de chuva... Ah, torresial. Não, não. Chuva pequena já causa esse problema. Tem...